Oi estudantes do quinto ano, estou aqui novamente, professora Rosânia, e vamos para mais uma aula. Então hoje o professor Ed também vai estar com a gente, porque vamos fazer um jogo depois. Quem será que vai ganhar? Vamos ver? Mas antes disso temos que ter o nosso material. Então o material que nós vamos precisar para hoje é o nosso caderno, onde eu trouxe o meu também. Depois nós vamos precisar também de duas folhas. Eu tenho duas folhas aqui coloridas, mas as de vocês podem ser brancas. Eu faço umas coloridas para que vocês consigam ver melhor, mas pode ser folha branca, pode até ser folha do caderno. Tudo bem? Depois nós vamos precisar também de uma tesoura, de uma régua e de um lápis e, claro, a borracha. O material de sempre, ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam organizar esse material. E aí E aí Mas antes de começarmos a nossa aula, o nosso canal é o nosso canal. Nós vamos fazer o relembrando da aula de hoje, nós vamos fazer o relembrando da aula passada. O que nós fizemos na aula passada? Era sobre o sistema de enumeração decimal. Nós vimos um poema problema, lembram? Do gatinho? Então, o gato Cisaninho, que comeu a metade das oito cenouras e o peixinho inteirinho. Lembram? Depois, nós fizemos umas atividades, uns probleminhas, ajudamos o Matheus e a Manuela a descobrir quantos metros a Manuela tinha que correr. Porque ela sempre corria metade do que o Matheus corria, lembram? Nós vimos que os números decimais, eles são infinitos. Tanto para os menores, né? Cada vez menor, como cada vez maior também. Então, usando sempre os nove símbolos, nós podemos escrever todos estes números. Os dez símbolos, né? Não vamos esquecer do zero. Os dez símbolos, nós vamos escrever todos estes números. Todos os números que a gente precisar escrever. Depois, nós também deixamos uma tarefa, lembram? Usando os algarismos zero, três, cinco e sete, escreva todos os números possíveis com quatro ordens. Ou seja, aqui tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Quantos números vocês conseguiram escrever? Olhem aqui. O professor Ed, ele fez um quadro aqui com os números. Todos os números que começam com o número três. Olhem ali, são seis números que dá para escrever com quatro ordens, com esses quatro algarismos. 3.057, 3.075, depois 3.507, 3.570, depois 3.705, 3.750. Mas, também podemos escrever seis números que começam com cinco. Observem lá, do mesmo jeito que o outro. Se vocês não fizeram nesta ordem, não tem problema. Ok? Então, 5.037, 5.073, 5.307, 5.370, depois 5.703 e 5.730. E também todos os números com quatro ordens que começam com o número sete, usando estes quatro algarismos. Então, temos 7.035, 7.053, 7.305, 7.350, 7.503 e 7.530. Ao todo, nós temos dezoito números de quatro ordens, usando o 3, o 0, o 5 e o 7. Por que nós não fizemos nenhum número começado com zero? Ah, vocês já sabem, claro, se a gente colocar o zero na unidade de milhar, o número não vai mais ter unidade de milhar. Por quê? O zero antes da centena, quando não tiver números maiores, ele não vai ser preciso escrever. Porque aí ficaria 0, 357. Aí ficaria 357, por exemplo. Por isso que com zero não dá para começar um número na unidade de milhar. Escrever um número de quatro ordens na unidade de milhar, nós não podemos colocar o zero. Ok? Se não tivesse zero e fosse um outro algarismo, nós íamos poder escrever mais seis números. Iam dar 24 números. Legal isso, né? De descobrir. Quantos números você conseguiu escrever? Se você não conseguiu os dezoito, não tem problema. O importante é ter tentado o máximo possível. E hoje? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós temos uma história bem alegre. A história do jabuti sabido e o macaco metido. Ela é bem divertida. Vocês vão rir. Depois ainda temos um jogo. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos para a nossa história? Então, o jabuti sabido e o macaco metido foi escrito pela Ana Maria Machado e ilustrado por Raul Gastão. E lançado pela editora Objetivo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram outras histórias da Ana Maria Machado. Porque ela escreve histórias bem legais. Bem divertidas. Então, vamos lá para a nossa história? Então, diz que era uma vez um jabuti muito esperto, que morava lá no meio da mata, na beira do rio. Na mata tinha bichos maiores, feito a anta. Tinha bichos mais fortes, feito a onça. Tinha bichos mais abraçadores, feito o tamanduá. Tinha bichos mais fedorentos, feito o coati. Mas não tinha bicho mais esperto que o jabuti. Cada bicho achava que era o supra-sumo da esperteza por ali. E que o jabuti só tinha mesmo a fama. Daí que resolveram fazer um concurso. Um concurso bem concorrido, de ver quem era o mais sabido. E escolheram um homem para ser o juiz. Mais exatamente, um curumim. Filhote de homem. Curumim chegou e viu os bichos todos reunidos. Foi logo começando e perguntando. Qual a esperteza de vocês? Cada um foi contando vantagem. A cotia inventava como tinha enganado a paca. O coelho lembrava como um dia conseguiu porcela na onça. A raposa se gabava de que uma vez se fingiu de bicho folhagem. Só o jabuti não dizia nada. Quando o curumim perguntou, ele foi logo desconversando. Não sei nada disso não. Eu sou é muito bobo. Qualquer um me engana. Vamos fazer uma coisa. Vou fazer uma pergunta bem difícil. Quem acertar, ganha o prêmio da esperteza. Qual o prêmio? Curumim pensou um pouquinho para ver qual era a melhor coisa daquela mata e respondeu. Só pode ser fruta. As melhores frutas da floresta. Quem ganhar, escolhe quantas quiser. Foi uma animação. Um alvoroço. Todos ficaram de acordo. Aí, o curumim perguntou. O que é o que é que fica acima do céu? A onça, que era a mais forte, fez questão de responder antes de todo mundo e gritou. Ovo! Se não fosse a resposta da onça, todo mundo tinha caído na gargalhada. Mas dela, o pessoal tinha um medo danado. Por isso, fizeram de conta que não tinham ouvido nada. Só o curumim falou. Disse que estava errado. Cada bicho foi dando uma resposta. Um dizia que era nuvem. Outro achava que era urubu. Outro respondia que era um arco-íris. Lua, sol, estrela, tudo que no alto brilhava. Ninguém acertava. Até que o macaco disse. É Deus. E o jabuti disse. É o acento agudo. Ficou a maior discussão. Uns achando que podia ser qualquer uma das duas respostas. Outros garantindo que só um tinha razão. E o curumim falou, pedindo atenção. Vamos desempatuar na escolha do prêmio. Quantas frutas você quer, macaco? Quantas frutas você quer, jabuti? O macaco, muito guloso, logo propôs. Agora não quero nenhuma. Que estou de barriga cheia. Vou guardar para amanhã de manhã. E aí eu vou querer todas as frutas que eu conseguir comer em jejum. O jabuti nem se apressou. E foi com calma que falou. Quero uma. Todos se espantaram. Uma? Ele confirmou. Isso mesmo. Juntem todas as frutas que tiverem e contem. Todas. Uma é minha. Podem ficar com as outras. No dia seguinte, bem cedo, lá estavam os bichos reunidos. Na frente de uma pilha de frutas enorme. Tinha goiaba, coco, manga, banana, fruta de conde, pitanga, abacaxi, carambola. Tinha sapotinha e graviola. Tinha genipapo, tamarindo e cajá, caju, jaca e maracujá. Tudo quanto é fruta boa que der para se imaginar. O macaco, que não comia nada desde a véspera, foi logo avisando. Eu começo. E começou mesmo. Rindo, achando que depois que acabasse com todas as frutas que conseguisse comer em jejum, não ia sobrar nada para o jabuti. Mas quando ia descascar a segunda banana para botar na pança, ouviu logo o jabuti com sua voz bem mansa. Pode ir parando. Acabou a sua vez. Como acabou? Ainda estou só começando? Nada disso. Você podia comer tudo o que conseguisse em jejum. Só que agora não está mais em jejum. Porque já comeu uma banana. Acabou. Foi uma gargalhada geral. Todos rindo do guloso. O macaco foi embora de cara feia. Furioso. Curumim anunciou. Agora é a vez do jabuti. Vamos contar as frutas para ele tirar a dele. E começou a contar. Uma, duas, três. Pode ir parando. Interrompeu o jabuti. Deixa eu pegar a minha. Essa aí que você chamou de uma. E pegou. Depois disso, disse. Vamos. Conte. Quando Curumim recomeçou e disse de novo uma, o jabuti interrompeu outra vez. Uma? Então é minha. E foi assim até o fim. Curumim não conseguia contar. Porque toda vez que ele dizia uma, o jabuti pegava a fruta para ele e dizia. É minha. Só quero uma. De uma em uma ficou com toda a pilha. Fruta de sobra para ele dividir com os amigos e com toda a família. E aí? O que vocês acharam da história? O Curumim era esperto? O Curumim era esperto. Mas o macaco... O Curumim conseguiu resolver o problema da discussão da esperteza. Mas o macaco... O que que é estar em jejum? O macaco estava em jejum. Estava sem comer nada. Quando ele comeu a primeira banana, o que que acabou? O que que aconteceu? Ele não pôde comer mais nada. Por quê? Porque ele já comeu uma banana, ele não estava em jejum. Em jejum significa com o estômago vazio. Depois que ele comeu uma banana, ele já tinha algo no estômago. Então, não podia mais comer. Não estava mais em jejum. Então, não comeu mais frutas. Mas o jabuti que era esperto, o que que aconteceu? Quem foi o mais esperto? Jabuti. Porque cada vez que ele contava uma, ele dizia, essa é minha. Aí ele começava a contar de novo, uma. Ah, essa é minha de novo. Ficou com todas as frutas. Você gosta de adivinhas? Vamos ver se você prestou bem atenção nessa história. Qual é a adivinha da história? Lembram? O que é o que é que fica acima do céu? O que que a onça respondeu? Ovo. Ovo fica acima do céu? Não. Mas, isso você já sabe. Vamos ver então. Qual é a tarefa de vocês agora? Vocês pegarem o seu caderno, colocarem a data e o título de hoje. Pensamento aditivo. E escreverem. Adivinha e a resposta da adivinha. Tudo bem? Então, com vocês. Tchau. Tchau. Vamos lá. Pronto? Então o que é o que é? Que fica acima do céu? Então lá na nossa história a gente viu que o macaco disse que é Deus e o jabuti falou que é o acento agudo do é. A palavra céu tem o acento agudo no é e ele fica acima da palavra céu. Então as duas respostas foram consideradas certas pelo curumi, né? Então sabe o que aconteceu? O macaco estava ainda muito furioso com o jabuti porque ele só comeu uma banana e ele tinha se preparado para comer muitas frutas. Então ele pensou, mas eu tenho que fazer algo para ganhar do jabuti. Então ele pensou numa coisa, fazer um jogo e vou ganhar do jabuti porque na matemática eu sou muito bom. Ele inventou o jogo some mil. Será que o macaco conseguirá vencer o jabuti? Vocês querem aprender esse jogo? Ele é bem fácil de montar e é bem divertido de jogar. Vamos montar? O que vocês acham? Então o jogo some mil. Vamos ver como é que ele funciona? O número de jogadores são dois. Depois a gente vai precisar do quê? De 27 cartas com as centenas exatas. São três cartas de cada centena exata. Então três cartas de 100, três cartas de 200, três de 300 e assim por diante. Como que a gente joga esse jogo? As cartas são colocadas numa pilha sobre a mesa. As cartas devem ser viradas para baixo na mesa, de modo que os jogadores não vão ver os números. O primeiro jogador vira a carta superior, bem em cima, deixa sobre a mesa. Aí o segundo também vira. O segundo faz o mesmo. Se a soma da carta que ele virou com a carta que estava na mesa, 10 mil, o jogador pode pegar as duas cartas. Se o jogador não formar mil, as cartas ficam na mesa, abertas. Vocês já vão ver, a gente vai jogar e mostrar para vocês. A soma mil pode ser formada com dois ou com duas ou mais cartas. Pode ser duas cartas ou três cartas ou quatro. Os jogadores alternam a vez. O jogo acaba quando todas as cartas foram viradas ou não for mais possível formar a soma mil. Ganha quem tiver mais cartas. Então, vocês tiveram uma ideia do jogo, mas aprender mesmo, vocês vão aprender quando a gente for jogar. Vou jogar com o professor Ed. Quem vocês acham que vai ganhar? Vamos ver? Mas primeiro temos que preparar as cartas, né? Porque vocês também têm que jogar. Então, peguem lá as folhas que a gente separou e a régua e o lápis. Então, nós vamos dobrar a nossa folha. Então, peguem lá a folha. Nós vamos dobrar a folha ao meio, bem no meio. Nós vamos fazer isso várias vezes. Uma vez assim. Fica dobrada bem no meio. Junta as pontinhas e dobra. E mais uma vez no meio, novamente, a gente junta as pontinhas. Viram? Ó. Vai ficar assim a folha. A gente dobra no meio e mais uma vez no meio. Aí a gente abre a folha. Estão vendo? E com a nossa régua e o nosso lápis, passa nas linhas. Assim. Em todas as dobras que vocês fizeram, vocês fazem uma linha. Já vou mostrar pra vocês. Olhem aqui. Viram? Onde tem uma dobra, vocês façam o lápis. Só pra recortar melhor depois. Aí vamos dobrar no meio de novo, só que na outra direção. Agora a gente faz assim, ó. Já mostro pra vocês. Dobraram no meio? Ó. Antes era assim. Agora é assim. E mais uma vez no meio. Ficou assim. Vamos abrir. Novamente, vocês vão ter três marcas. E vamos passar o lápis ali. Pra desenhar as nossas cartinhas. Então, nessa folha, vocês vão ter dezesseis espaços pras cartinhas. Mas nós sabemos que são vídeo sete. Então, vamos precisar de mais uma. Vamos retomar só como que a gente dobrou. Então, olhem lá na tela. Nós temos a folha. Dobramos ela ao meio. Depois dobramos mais uma vez no meio. E passamos o lápis nas dobras. Aí fizemos a mesma coisa, só que na outra direção. No outro sentido da folha. E dobramos ficou assim. Quando a gente abriu a folha, a gente teve esse... A folha ficou deste jeito. Com dezesseis cartinhas. Só que uma folha só não dá. Vamos fazer com mais um. A mesma coisa que a gente fez com a primeira folha. Agora vocês já sabem. Primeiro a gente pega ela, dobra no meio. Vamos lá. Todo mundo com a segunda folha. Tudo bem? Mais uma vez no meio. Pronto? Próximo passo, abrir a folha. E daí, o que nós fizemos? Passamos o lápis nas dobras. Um, dois, três traços. Pegamos a folha, dividimos, dobramos de novo. Pronto? Uma vez. Mais uma vez. Vocês estão fazendo junto, né? Ó, ficaram novamente dezesseis espaços. Vamos passar o lápis para ter as dezesseis cartinhas. Dezesseis mais dezesseis dá trinta e dois. Portanto, nós temos para trinta e duas cartas. Mas nós só precisamos de vinte e sete. Depois que a gente fez isso, agora vocês têm duas folhas desta forma, né? Vocês vão escrever os números na cartinha, ó. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos e novecentos. Cada um deles é repetido três vezes. Olhem lá as duas folhas. Estão vendo? Só que vou dizer para vocês. Escrevam a lápis. Por quê? Porque se eu escrever com caneta ou apertar muito, aí vai dar para ver do outro lado. Então, é melhor escrever a lápis bem fraquinho. Assim, que quase nem dê para ver. Porque não dá para ver do outro lado, ó. Escrevi o cem ali, ó. Com o lápis. Aí não dá para ver quando a cartinha está na mesa. Para ficar mais divertido. Ok? Ou depois, quando terminar a aula, vocês façam um papel mais grosso. Então, qual é a tarefa de vocês agora? Escreverem os números do jeito que vai estar ali na tela. Três vezes cada um deles. E recortar essas cartinhas. Tudo bem? Depois, nós vamos... Eu e a professora Ed vamos jogar. Para vocês aprenderem bem. Para depois jogarem com alguém na sua casa. Onde você mora. Ok? Um tempo para vocês. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei 700 também. 700 mais 700 dá 1.000? Não, dá 1.400. Eu acho que passa, né? Passa. Mas o ideal é somar só 1.000. Tem que dar 1.000. Então vamos lá. Vamos torcer aqui. Qual que é o número que eu acho que eu tenho que tirar aqui para poder formar 1.000? Estão pensando aí? Eu acho que eu vou ter esse privilégio. Gente, não deu. 900. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo, hein? Agora sou eu. Vamos ver se eu tenho sorte. 200. E aí? Se eu somar 200 com 700 dá 1.000? Não. E se eu somar com 900? Não. Dá 1.100. Ainda não deu. Agora está começando a melhorar, porque eu vou pegar a próxima carta. Peguei uma carta aqui. Olha, gente. Eu peguei 600. Fazendo as minhas combinações aqui, percebi que ainda não cheguei a 1.000. Ou passa. Ou passa. Ou não chega. Chega próximo de 1.000, né? Então eu vou colocar aqui. Agora sim. Ou seja, a senhora Rosânia vai ter um pouquinho mais de sorte. Eu peguei o 100. O que vocês acham? Com quantas cartas que eu posso combinar o 100 para dar 1.000? Ai, ai. Eu tenho duas opções, professor. É, eu estou percebendo aqui. Se eu fizer 100 mais 900, eu vou ter 1.000. Mas se eu fizer 700 mais 200 mais 100, vai dar 1.000 também. E eu não queria dar essa ideia. E eu ainda vou ter 3 cartas. Então, e quem tem mais cartas, então realmente ela se deu bem. Mas vamos lá. Eu que vou tirar. Gente, eu realmente estou com uma maré meio esquiveta aqui. Ih, 500. Com todos vamos passar. Olha só. Não tem como. Vamos passar todos. Será que eu consigo agora? Vamos ver. Eu peguei um 100. Ah, eu posso combinar com 900. 100 mais 900, dá 1.000. Eu estou sentindo que está difícil. Ih, o professor Ed não está no dia de sorte. Mas calma, calma, calma que vai aparecer. Gente, apareceu um número de sorte. 400, porque olha só, com 600 vai formar 1.000. Então, já tenho duas cartinhas. Ufa, eu já estava com medo que o professor Ed ia desistir. Não, não vou não, gente. Ele não desiste. Vamos ver a próxima. Agora sou eu. 600. Olha, não deu. Não dá para combinar porque passa com 500 e com 700. Gente, vou tirar mais uma. Olha só. Sentir que o 900 gosta de aparecer. Ui, o 900 é muito alto. E me prejudicar. Essa é a realidade. Vamos lá, gente. Agora eu vou tirar uma boa. Vamos ver. 800. Ih, nós só estamos com números grandes. Números altos aqui, hein? Nada. Olha, eu acho que vai ter um número baixo aqui, hein? Ó. Adivinha? Ó, 600. Não consegui de novo. Ih, quanta carta grande. Mas olha, quando vier uma carta baixa. Agora vai ser esse. Vamos lá, qual é o número? Qual é o número? 800. Gente. Assim não está bem certo. É, eu acho que agora... Porque nós não misturamos bem. Gente, tirei um número legal. 500. Adivinha? Com qual pode combinar? Tem mais um 500. Formei mil. 500. Mais duas cartas. Mil. Mais duas cartas para o jogo ficar equilibrado. Minha vez. 200. Com quem eu posso combinar? Eu não sei não, hein? Dá uma pensadinha aí, gente. 200 mais 800, mil. É, tá. Não, mas espera um pouquinho. Eu vou ver aqui. Adivinha, gente, ó. Quem eu tirei? 300. Com 700, também dá mil. Estou aqui no páreo. Vamos lá. Estou no páreo. Se vocês jogarem muitas vezes o cálculo mental de vocês, vai ficar rápido também. É verdade. Ih, olha, vai melhorando cada vez. Vai melhorando cada vez. Ixi, 900. Esse daí já vai aumentar. Acho que mudou a nossa sorte. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Gente, tirei um número bacana. Mas que não dá para chegar a mil. O 300. Ah, não tem 700, né? É verdade, hein? Puxa vida, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. 200. 200 é legal. É. 200 mais quem dá mil? Dá mil. 200 mais o? 800. Gente, olha só. Olha o meu montinho. Está aumentando. O monte está terminando aqui, mas eu tirei um número legal. Olha, legal. Quer ver? Eu tirei o número? 100. Ah, o 100 é bom. Aí todo mundo vai pensar, ajuda com 900. Eu estou vendo a torcida da Rosane. Mas a minha torcida dizendo assim, 100 com 300 dá 400. Com 600, adivinha? Dá mil e eu consigo três cartas. Então, os que torceram para mim, três cartas já foram. Ah, ele foi muito rápido. Ele também deu 900. Não, nada feito, gente. Vamos lá. Vamos lá. 800 de novo. Olha, estou no páreo, gente. Eu acho que essa carta aqui vai ser boa, hein? Aham, ela foi boa, mas não para mim. 300. Não consegui ainda. Quem que tinha que estar lá? Isso, 700, mas ele não está. É o 700. Está vendo? Tirei a carta dela. Acho que eu estou com muita sorte hoje. 300 mais 700. Mil. Agora é minha vez, minha vez. Gente, eu estou no páreo. Olha aqui. 400. 400, adivinha? Agora sim. O 600, ó, dá um páreo. Então, mais duas cartinhas. Vamos ver o que eu vou... O que eu preciso tirar? Olhem aqui. 800, 900 e 900. Ou 200 ou 600. Isso, torce para não tirar essas cartas. Não. Foi 500. Adivinha? Eu sou o último. E o que será que vai ter, Daniel? Olha só, eu não contei, mas eu tenho quase certeza que eu vou tirar um número que não vai dar certo. E eu não consegui nada, gente. Por quê? Porque 400, o máximo é para chegar a 900. Então, realmente ficou essas cinco cartas sem nenhuma soma mil. Então, acabou de ver. Agora temos que contar. Vamos contar. Então, eu vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cartas. Eu consegui, hein? Quantas será que eu consegui? Porfa. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós temos um problema de empate, gente. A gente sempre empate. É, nós temos o costume de empatar. Mas, olha, é assim que funciona. Pode acontecer isso. É improvável, mas pode acontecer. Verdade. Mas foi divertido. Foi divertido. Se tivéssemos tempo, a gente jogava de novo. É verdade. Até para desempatar, né? É, mas o tempo... Mas, é verdade. Mas vamos colocar para eles uma atividade? Sim, agora temos atividades. Isso. Lembre-se. Vocês conseguiram entender bem o jogo agora? É fácil, né? E vocês viram que quanto mais a gente faz cálculo, melhor fica o nosso cálculo mental. Verdade. Por isso que, às vezes, é muito rápido fazer o cem mais o novecentos, dá mil. Mas tem uns lá que dá mais pontos. É, para que você pudesse realmente empatar como eu consegui. Isso, para ter mais cartas. Porque se naquela hora ele não tivesse pego três, a gente não teria... Eu teria um a menos. E eu teria dez. E você conseguiria onze. Exato. Aí eu teria ganhado. Então, agora, vamos ver uma atividade. O macaco e o jabuti estavam jogando. É a vez do macaco jogar. Na mesa estão essas cartas. Os cem, oitocentos e os seiscentos. Ele virou a carta com o número trezentos. O macaco conseguiu completar mil. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no caderno de vocês as cartas e ver se dá mil. Não há necessidade de copiar tudo. Que daí demora muito. Então, vocês só respondam a pergunta. Ok? Um tempo para vocês. Um tempo para vocês. Legenda por Sônia Ruberti E aí? Resolveram? Ele virou a carta do 300. O macaco conseguiu completar mil. Então eu separei aqui as cartas, ó. O 100, o 800 e o 600. Então, quando o macaco virou o 300 aqui, dá pra formar mil? Se eu pegar o mil mais, desculpa, o 300 mais o 600, dá 900, não dá mil. 300 mais 800 dá mil e 100. Mais que mil. O 300 mais o 100 dá 400. Então também não dá mil. Então ele não conseguiu? Ah, mas vocês viram no jogo, o professor Ed fez essa combinação, né? O 600 mais o 100 mais o 300 dá mil. Então, na verdade, pro macaco foi bom porque ele pegou três cartas. Então ele conseguiu fazer o mil. Então se eu fizer, então é isso que vocês devem ter anotado lá no caderno de vocês. Vocês devem ter anotado lá o 600 mais 100 mais 300 é igual a mil. Exatamente. Claro que não precisa ser nessa ordem, né? Se vocês começaram com 300, também dá certo. A ordem não vai alterar esta soma. Então, se vocês anotaram isso, está correto. Quem de repente escreveu lá? É 600 mais 300 igual a 900. Não, esse não é. Aí, depois, 100 mais 300, também dá 400. Também não dá mil. Podem ter feito assim. E depois ter feito isso, também está certo. O importante é somar mil. Agora, o jogo continua. O macaco fez mil aqui. Pegou três cartas. Restou uma carta na mesa. Agora é a vez do jabuti. Claro que ele pegou estas, né? Sobrou quem? O 800. Agora, nós queremos saber qual carta ele precisa virar para somar um mil. Para dar mil. 800 mais alguma coisa dá mil. Qual carta? Será que dá? Que cálculo o jabuti pode fazer para descobrir qual é a carta que ele precisa pegar? Ok? Novamente, vocês coloquem a letra A e a letra B. Não precisam copiar. Só coloquem as respostas. Pensem bem. Ok? Um tempinho para vocês. Tchau, 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 tchau E aí? Deu certo lá? Então qual é a carta que ele precisa virar? Foi rápido, né? Vocês já viram que precisa do 200. Então 800 mais 200 dá 1000. E a segunda resposta? Que cálculo que ele tinha que fazer? Ele pode fazer 1000 menos 800, não pode? 1000 menos 800 dá 200. Ou ele também poderia ter feito o quê? Porque 800 mais alguma coisa é igual a 1000. Qualquer um dos dois cálculos dá certo para ele achar o 200. Lembram do nome da nossa aula? Pensamento aditivo. Porque eu posso fazer adição e subtração no pensamento aditivo. Os dois cálculos estão incluídos. Às vezes dá para fazer os dois, né? Agora tem um desafio para vocês. Olhem lá. Professora D. Rodrigo propôs um desafio para a turma. Leia e responde. Qual é o valor do triângulo sabendo-se que formas geométricas iguais têm o mesmo valor? Então, com vocês. Pensem lá. Só precisam fazer os cálculos. Não precisam copiar tudo. Com vocês. Pensem. 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 Vamos lá. Antes de corrigir aqui, só vou contar pra vocês o final da história. Vocês nem sabem o que aconteceu. O macaco e o jabuti gostaram tanto desse jogo, que jogaram tantas vezes, que deu empate, o jabuti ganhou, depois o macaco ganhou, depois o jabuti ganhou, o macaco esqueceu que estava bravo. Os dois se tornaram bons amigos jogando. É uma história, no final tinha um final feliz. Este final do jogo fui eu que inventei, tá? Não foi a autora que escreveu. Como é que ficou o exercício de vocês ali? Ó, o que que deu o quadradinho? 3 mais 3 mais 3 dá 9. Quem achou isso? Depois, o quadradinho já é 3, porque ele diz que formas iguais, 3. 3 mais o que dá 7? Ou 3 mais o que dá 5? 3 mais? 2, não dá 5? É, nem precisava daquele 7 ali, né? Então, nós temos que o triângulo vale 2. Foi o que vocês encontraram? Legal, né? Agora, a tarefa para a próxima aula, que vocês só vão copiar agora. Tudo bem? Então, copiem essa tarefa para resolver depois que terminarem as aulas. Vamos lá. Vamos lá. Jogamos, mas agora tem o quiz. Para que vocês possam relembrar um pouco do que? Das tarefas que foram feitas, inclusive aquela que foi para casa. Tá bom? Então, só lembrando, né? Na história, quem, de uma em uma, ficou com toda a pilha de frutas? Foi o macaco? Eu acho que o macaco não. O macaco só punha uma banana. É o tal do jejum, né? Eu fiquei sabendo na leitura. Eu soube. Ele se deu mal. Ele se deu mal. E eu acredito que vocês já sabem, já responderam o que foi o quê? Mas tem uma dica? É. Aí eles viram ali, né? Eles perceberam. Então, foi o quem? O jabuti. Ok? Ganhou. Joia? Vamos para a segunda. No jogo, some mil, né? O qual nós jogamos aqui. Um jogador virou a carta 100. Com ela, conseguiu formar mil. Quais cartas estavam na mesa? Dá uma olhadinha aí. Estão vendo? No A tem 300 com 200. No B tem 200 com 400. No C tem 600 com 700. E até me lembra, né? Que nós tiramos muito alto, né? Na verdade, nosso jogo foi. E tem o 200 com 700. Gente, só tem um aí que dá a combinação mil. Qual que vocês perceberam aí? O A não é, porque já dá só 500, mas 100 dá 600. É verdade. E até porque nós não tiramos, assim, cartas baixas, lembra? Nossa, era tudo... Era sempre 600, 700, eram altos, né? Mas percebemos que tem um aí que dá bem... Encaixa direitinho. E dá 3 pontos. 3 cartas. Isso, 3 cartinhas. Vamos lá? Qual foi? Essa. 200 mais 700, 900. Que ótimo. Mais 100, mil. Fechou. Ok? Tranquilo? Acompanharam? Agora, vamos para a última. Vocês lembram daquele desafio que vocês fizeram há pouco tempo? Então, agora é uma estrela. Então, qual é o valor da estrela? Vocês têm dois círculos, que dá igual a 4. E tem uma estrela com um círculo, que dá igual a 5. Se descobrimos o círculo, definimos a estrela. Então, vamos só ver o círculo, se vocês conseguem imaginar qual seria o valor. Vamos lá? Colocamos 2. Por quê? 2 mais 2, igual a 4. Ok? O 2 não é a resposta. Não é a resposta. Então, já podemos descartar o 2. Agora, para chegar a 5, qual o número que a estrela pode ser para fechar o número 5? Para chegar a essa igualdade. Qual é o que vocês estão imaginando? O 1? 1 mais 2 dá 3, professor. Não dá, não dá. O 4? Eu acho que passa. 4 mais 1 dá 5. Ai, mas é 2. É 2. Então, passa. Então, fechou, hein? 3. Acho que todo mundo fez essa. Eu acredito que sim. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Participar aqui do jogo, que teve um empate. Mas pode ficar tranquilo, que vai ter vários jogos. E a gente vai somando durante o ano, né? Para ver quem ganha, quem ganha. Vocês não sabem o ano passado como foi. Vamos deixar no suspense. Vamos deixar no suspense? Eu acho que é melhor deixar no suspense. Para que esse ano a gente se acompanhe, tá bom? Verdade. Mas, façam que nem o jabutinho macaco. Joguem muitas vezes para ficar bem bons no cálculo mental. Gente, um grande abraço. Até a próxima aula. Até a próxima aula.